Qual que você começou? Dá pra lembrar? Eu sei que eu comecei com bem pouca, mas era muito pouca mesmo. E depois a perseverança, porque você cultivar é uma questão de perseverança. Você tem que estar sempre transplantando, sempre cuidando melhor e sempre pensando em propagar o máximo possível. Então essa é a minha função, é germinar as sementes e fazer com que ela evolua a cada dia.